E aí, número 15. Disciplina, português, certo? Valor, coloquem 40. Se caso a prof. Verdeira ter alguma atividade, alguma coisa assim, eu mesma altero depois aí o valor, certo? Bora lá? Neste primeiro capítulo, você leu histórias que expressam uma moral... Oi? Eu não ouvi, gente. Eu não compreendi. Pietra, eu não ouvi. Qual que é o mês? Meu Deus do céu, Pietra. Pergunta aqui em casa, não sei o que é. Ela perguntou qual é o mês. O mês de setembro, olha aqui, 15 de nove de 2020, amiguinha. Certo? Português. Bom, vou iniciar aqui a leitura, tá bem? Neste primeiro capítulo, você leu histórias que expressam uma moral que levou a uma reflexão, além de reafirmar conteúdos como verbos e regras de acentuação. Vamos retomar nossos conhecimentos? Boa atividade. Interpretação de texto. A coruja e a águia. Quem quer ler para a prof. Verdeira? Vai lá, Maria Clara. Tudo. Ou só o primeiro parágrafo? Vai lendo, daí depois eu chamo o Luiz, depois eu chamo um pouco a Pietra. Então, todo mundo acompanhando a leitura. A coruja e a águia, depois de muita briga, resolveram fazer as fases. Basta, basta de guerra, disse a coruja. O mundo é grande. O é doidíssimo maior que o mundo é. A darmos e darmos a comer os filhotes uma da outra. Pode continuar, Luiz. Perfeitamente respondeu a águia. Também eu não quero outra coisa. Nesse caso, combinemos isso. De agora em diante, não comeremos nunca os meus filhotes. Muito bem, mas como posso distinguir os teus filhotes? Coisa fácil, sempre que encontrares uns borrachos, borrachos. Borrachos lindos, bem feitinhos, de corpo, alegres, cheios de uma grande... Que não existem filhotes de nenhum outro aves. Já sabe, já sabe, são os meus. Pode ler agora, Pietra. Pera, está feito. Concluiu a águia. Dias depois, andando na casa, a águia encontrou um ninho com três monstregos dentro. Monstregos. Que estavam de pico muito aberto. Horríveis bichos, disse elas. Monstregos. Monstregos. Horríveis bichos. Disse ela. Vê-se logo que não... Não... Amigo... Não, me perdi. Vê-se logo que não são os filhotes... Está feito. Compreende a águia. Dias depois, andando... Eita, 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 eita. Se perdeu mesmo, amiguinha. Quem está acompanhando a leitura... Vê-se logo que não... Não está aí, é mais adiante. Ecomeos. Você já leu. É por causa que eu li fazer aqui... Tem problema, amor. Olha lá. Ecomeos. Vê lá. Mas eram... Mas eram os filhotes... Eu acho que cortou... Mas eram os filhotes coruja. Ao rei... Ao rei... Obrigada, Pietra. Está cortando... Está cortando... Está cortando a sua... A sua fala, tá? Mas eram os filhos da coruja. Ao regressar à toca... A triste mãe chorou amargamente o desastre... E foi ajustar contas com a rainha das aves. Que... Disse esta admirada. Eram teus filhos aqueles monstrengos? Pois... Olha... Não se pareciam nada com o retrato que deles me fizestes. Vocês se lembram ali... Como foi que a mamãe... Relatou como eram os filhos dela? Quem se lembra? Vocês estão acompanhando a leitura? Quem se lembra como é que a mamãe descreveu os seus filhos? A mamãe coruja? É... Como que ela distinguiu? Fala, Manuela. A Manuela não está me ouvindo. Quem está me ouvindo? A outra mamãe. Não, eu achei que fosse... Como que ela descreveu os filhos dela? Eu achei que fosse a outra mamãe, tia Berta. É a outra. É a coruja e a águia. Voltem lá no texto. Estou achando que vocês não estão prestando atenção na leitura. Olha lá, as duas fizeram uma. É a questão. Como que a coruja descreveu os filhotes dela para a Águia? Percebeu a palavra. O que ela viu quando ela chegou no Nino? O que ela achou dos filhotes quando ela chegou no Nino? Monstrengos. Muito bem. Ela falou, nossa, que esses monstrengos não são os filhos dela. E aí, o que ela fez? Achou ele. Papou. Certo? Então, ela disse que não parecia com o relato, da forma como a coruja descreveu os seus filhotes. Moral da história. Quem quer ler para mim a moral da história? Alguém que ainda não leu? Vai, Lara, leia para mim, então. Qual o retrato de filho? Ninguém acredite em pintor pai. Já diz o ditado. Quem ama o feio, bonito lhe parece. O que quer dizer, terceiro ano? Que quando nós amamos alguém, ainda mais o amor de uma mamãe, de um papai pelo filho, para eles, os filhos vão ser sempre lindos, né? Então, e isso não significa que o outro vai achar também, não é? Foi o que aconteceu aí. A águia achou os filhotes, uns monstrengos, né? Nem imaginavam que aqueles monstrengos, né? Eram os filhos, uns borrachos, lindos, bem feitinhos, de corpo alegre, cheio de graça, né? Lindos, como era para a mamãe. Então, a moral da história é bem simples. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Fala, Alana. Acho que a Alana já... Alguém quer comentar aí o fato, a historinha da coruja e da águia? Alana, fala, filha. Tia, eu estava com um problema na internet, então... Tia, eu estava com um problema na internet, daí eu não ouvi o... Então, faça a leitura agora, se ela não compreende, vai lendo aí a história. Gente, eu não... Você perdeu um pedacinho da aula, compreendi, filha. Então, agora, minha amiguinha, leia aí o textinho, acompanhe a nossa discussão sobre o textinho para a gente poder prosseguir, ok? Senão, daqui a pouco, acaba a nossa aula e daí nós não vamos conseguir finalizar aí a atividade. Terceiro ano, alguém quer comentar sobre o texto? Por que é que a coruja e a águia brigavam tanto? Qual era o desafeto entre as duas? Porque a águia comia os filhotes da coruja. Por que a coruja comia os filhotes da águia? Sei. Porque uma comia o filhote da outra, não é verdade? Então, vai acompanhando aí, Elana. As duas, a desavença das duas é que uma comia o filhote da outra, não é? Então, para acabar com essa guerra, o que elas resolveram? Parar de comer o filhote uma da outra e aí a águia pede para a coruja, então, descrever os seus filhotes. Mas, novamente, eu vou perguntar, como foi que a coruja descreveu os seus filhotes? Ergamão, quem quer falar? Fala, Maria Clara. Alegres e bonitos? Alegres e bonitos? Olha lá no seu texto. Alguém se lembra? Fala, Pietra. Como é que a coruja descreveu os seus filhotes? É de corpo alegre. O que mais? Quem sabe mais, fala. Descrever... É que... Eram lindos, perfeitos. Feitinhos de corpo alegre. Alegre, cheios de graça, especial. O que nós temos, nenhuma outra águia, já sabe, são meus. A Pietra já aproveitou e... Eles são lindos, de corpo alegre, borrachos. Isso! Então, como que ela abriu os filhos? Os filhos dela, para ela, eram lindos, com um corpinho alegre, não é? Já quando a águia encontrou os filhotes da coruja, o que ela achou desses bichinhos? Está prestando atenção, Elana? Eu estou retomando para você, amiguinha. Monstrengos. Monstrengos. Como que vocês imaginam uma coisa, um bichinho monstrengo? Um bichinho monstrengo, ele é bonito? Fala, fala, Manuela. Fala, Manu. Esse é o Manu. Eu já vi filhote de coruja, então eu achei ele... Eu achei esse... Mas a gente vai ver, talvez, se você... Não, alguns bichinhos, os filhotes são bem feinhos. Eles são bem feinhos, não é verdade? Não é? Ele... Ela... O que ela fez quando ela viu aqueles... Ela achou que era da coruja, aqueles bichinhos? Não, ela comeu. Isso mesmo. Ela falou, ah, esses monstrengos aqui não bate com a descrição. E a coruja deu, né? E foi lá e, nhaque, comeu os filhotinhos. Ai, essa águia. Então, como é que ficou aí? Alana, está prestando atenção, né? Como que ficou a moral da história? Alana, leia para a gente. Alana, leia a moral da história para a gente novamente. Alana, não está conseguindo ocupar? Onde que você ficou? Leia aí, ó. A moral da história. O final da página. O final da página. Tia, o final da página. O final da página, Alana. Da primeira página, Alana, não está conseguindo. Vamos ver. Eita, que ela não dá com quem. Retrato para retrato de filho nenhum. Acredite. Ei, pitor, pai, já diz o ditado. Quem ama, bonito, lhe parece. Bonito, lhe parece. Isso. Terceiro ano, eu vou pedir mais uma vez. Quem ama, bonito, lhe parece. Chega, Alana. Obrigada. Alana, antes de iniciar a aula, leiam o texto. Certo? Olha que desencontro que deu. Ninguém leu o texto. A própria pediu para ler. Acreditou que vocês já tinham lido. E olha que desencontro que deu. Fala, Lara. Para ver, você pediu para falar como eles parecem para a gente. Eu desenhei eles aqui. Vou mostrar aqui. Calma aí. O pecado do bichinho. Oh, meu Deus do céu. Aí a águia foi lá e comeu. Estão vendo? Bom, chamamos de personagem cada uma das pessoas que figuram. No caso, aí são animaizinhos, né? Isto é, que tem o papel em uma história, em uma narrativa, né? Então, vamos lá para a nossa pergunta, né? Quem são os personagens principais? Escreva nas linhas a seguir. Quem são os personagens principais? Eu sei. Fala, Luiz. Eu sei. Fala, Luiz. A coruja é a águia. Então, escrevam aí. A coruja é a águia. Fala, Manuzita. Eu consegui uma foto aqui, ó. De filhinho de coruja. Ai, gente. Eu não achei monstrengo. Eu achei tão fofinho. Que águia dá nada. E não é a cara da coruja? Não. Então. Próxima. Podemos prosseguir ou ainda não? Joinha? Então, bora lá. Três. A que gênero pertence esse texto? Pera lá. O que foi, Lara? Não, eu sei a resposta. Ah, tá. A que gênero pertence esse texto, então, Lara? Fábula. Muito bem. Olha a letra maiúscula, início de frase. Fábula. Fábula, aonde vai o acento agudo, Manuela? Fábula. Muito bem. Não se esqueça. O que é que nós não podemos esquecer de colocar no final de uma frase? Matheus Guerreiro. O que nós não podemos esquecer quando acabamos de responder, no final da frase? Pode falar, Matheus. Não? Não se lembra? Ponto final, Matheus. Nós finalizamos a frase e colocamos o ponto final. Não podemos esquecer do ponto final, ok? Joinha? Você tá aqui, Tia Ber? Oi, amor. Eu queria falar a outra. Ah, desculpa, amiguinho. Desculpa. E no início de frase, Matheus, como é que nós iniciamos? Com letra maiúscula ou minúscula? Letra maiúscula. Parabéns, amiguinho. Muito bem. Então, terceiro ano, inicie a frase com letrinha maiúscula e ao finalizar, não se esqueça do ponto final. Prosseguimos? Podemos prosseguir para quatro? Joinha ou não? Sim, Tia Ber, pode prosseguir. Muito bem, então, Maria Fernanda. Você pode... Eu posso pedir para você responder essa questão, amiguinha? Qual, Tia Ber? A número quatro. Eu vou ler. Depois você responde ela para a Prof. Ber? Acerta. É. Posso ler? Pode. Então, vamos lá. Quatro. Qual é a finalidade deste gênero de texto? Marca a alternativa correta. Maria Fernanda, qual foi a alternativa que você marcou, amiguinha? A primeira. Você pode ler para nós? Sim. Apresentar uma reflexão sobre determinadas atitudes. Muito bem. É a primeira. Apresentar uma reflexão sobre determinadas atitudes. Parabéns, meus amiguinhos. A Prama B colocou um S aí em finalidade desse, mas é finalidade de. Para combinar aí com a frase, certo? Bom, podemos prosseguir? Aí vocês podem tanto fazer um X, como podem pintar aí o rostinho que a Prof. Ber colocou. Joinha? Prosseguindo, então. Arthur, Rafael, você quer ler para a gente os dois trechos da história, amiguinho? Eu não consigo ler. É a número um e a número dois. Você quer ler ali os dois trechinhos da história para a gente? Pode ser. Então, pode ler, amiguinho. Por hoje, a águia, depois de muita briga, resolveram fazer as pazes. Dias depois, andando à casa, a águia encontrou o menino com três mostrinhos. Então, olha lá. Tá, obrigada, Arthur. Então, vejam lá. O primeiro trechinho diz assim, que a coruja e a águia, falando que as duas resolveram parar de brigar. E depois já mostra o momento em que a águia encontra ali, andando, caçando, porque vocês sabem que eles sobrevivem disso, não é verdade? E encontrou o menino com três monstrengos dentro. E ela, então, foi comer os bichinhos. Por quê? Na cabecinha dela, não batia com a descrição que a coruja havia feito, não é verdade? Agora, vem a pergunta. Quem está contando essa história? Fala, Maria Clara. Alguém que não é o personagem. Muito bem. É a primeira alternativa. Alguém que não é o personagem. Ou vocês fazem aí um X, ou pinta aí o rostinho que a própria Bê colocou. Joinha? Quem quer ler para mim ali a próxima, a número seis? Vai, Luiz. Só o Luiz. Agora a Manu cita. Vai, Luiz. Já falei para o Luiz. Vai, Luiz. Qual é a moral da história? Marque a alternativa correta. E tem duas alternativas. Uma é quem desdenha quer comprar. E a outra alternativa diz assim. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Manuela, qual a alternativa que você marcou? É, quem ama o feio, bonito lhe parece. Muito bem. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Muito bem. Pietra, leia para a gente ali aquela frase que está ali, que agora nós finalizamos a nossa interpretação de texto. Então, agora vamos para a parte da gramática. Vamos lá, Pietra. Lê para mim aí o que é verbo. Encontrou? O que é verbo? Verbo é a palavra que indica uma ação. Você deu mais um passo e conheceu os tempos de verbo. E tem mais. Muito bem. Então, agora nós já aprendemos bastante coisa sobre verbos, inclusive que tem o presente, o passado e o futuro. O passado é o que já aconteceu. O presente é o que está acontecendo. E o futuro é o que vai acontecer ainda. Todo mundo lembrou? Joinha? Então, para lá. Complete as frases com o tempo presente, passado e futuro. Dos verbos indicados entre parênteses. Olha lá. Em cada frase tem um verbo entre parênteses. Olha lá. São verbos de ação. Acolher, ajudar, visitar. São ações que nós praticamos. Certo? E nós vamos ter que colocar no presente, no passado, no futuro, de acordo com o que a frase nos pedir. Certo? Eu vou ler e quem quiser responder. Mãozinha para cima. Ninguém vai abrir o microfone. Vai. Quem quiser falar vai ter que abrir aí a câmera e erguer a mãozinha. Joinha? Prosseguindo ali. Prosseguindo ali. A. Amanhã... Colher. Como que vai ficar a palavra colher? Frutas no meu pomar. Como fica aí, Maria Fernanda, que falou pouco hoje na nossa aula? Como que fica? Colherei. Olha! Muito bem! Parabéns! Colherei. Colherei. Muito bem. Olha como é que se escreve, terceiro ano. Colherei. Porque ainda vai acontecer. É amanhã. O dia de amanhã ainda não amanheceu. Não iniciou. Então, é uma ação que você vai praticar, mas só amanhã. Então, eu colherei amanhã essas frutas no meu pomar. Joinha? Mateus, você quer responder a segunda? Bom, quem quer responder a segunda? Mãozinha para cima. Mateus quer responder a segunda. B. Eu acho que eu sei. Então, tá. Mas aí, a terceira fica com você, então. Combinado, Arthur? Que agora é a vez do Mateus. Hoje, eu ajudar a mamãe... Como que fica esse verbo no presente, Mateus? Pode falar. Ajudei. Hoje, eu ajudei, é passado, é no presente. Hoje, eu, a... Quem sabe? Hoje, eu... Fala, Maria Clara. Ajudarei. Ajudarei. Professor, sei. Ajuda. A mãe é futuro. Oi? Não, a gente falou que sabe. Fala, quem quer responder? Hoje, eu... Quem sabe? Ajuda o terceiro ano. Hoje, eu... Ajuda. O dia, eu ajudei. Professor, eu já estava pensando. Daí, eu já ia falar. Pois, demorou. Professor, teve que falar. Fiquei agora preocupada. Porque é o presente. Vocês vivem falando para mim. Professor, eu... Professor, eu... Oi? Quem quer falar? A Maria Fernanda já falou. Ajuda. Falou, Maria Fernanda. Muito obrigada. A própria Fiber não tinha ouvido, minha querida. Eu falo para vocês que daqui, muitas vezes, vocês acham que eu ignoro, mas não é. Eu juro por tudo, o terceiro ano. Eu não consigo ouvir. E quando a internet de vocês cai, tem uma baixadinha, igual daqui, vai aparecendo para mim, assim como acredito que aparecem para vocês. Olha, eu estou vendo aqui de amiguinhas que estão com a internet com a cor amarelinha. Significa que não está boa. Tem amiguinha com a internet na cor vermelha. Aí vocês não conseguem me ouvir de pronto e aí eu não consigo ouvir vocês. Então, tenham paciência com a Profibeira, ok? Joinha? Lívia, você quer falar, amiguinha? Pode falar. Fala, Lara. A Lívia, eu acho que não está me ouvindo. Não, é que eu queria ler a terceira. A terceira eu prometi para o... A semana passada... Oi, Lívia. Oi, Lívia. Professora. Fala, Lívia. Lívia, você pode levantar um pouquinho a câmera que eu não consigo ver? Lívia, você consegue levantar um pouquinho a câmera que eu não consigo ver direito colherer. Viu? Você consegue ver agora? Obrigada, profe. As ordens. Então, vamos a C. Quem é que quer responder a C agora? Sim, muito obrigada. As ordens, minha amiga. É só a Lara... Vamos lá, Manuela. Manuela, hoje eu não ouvi muito a sua voz. A sua vez agora, Manuela. Está me ouvindo, Manuela? Está me ouvindo? É a sua vez agora. Está me ouvindo, Manocita? Está me ouvindo? Tia, mas não é o Arthur Rafael? Não é o Arthur Rafael? Sim. O Arthur Rafael não quer mais responder. Vai, Manuela. Então, a semana passada, a nossa turma visitar o museu. Como é que eu vou conjugar este verbo para concordar aí? A C. A semana passada, a minha turma visitou o museu. Não sei. A minha turma visitou o museu. Olha lá. Parabéns a todos vocês por tentar... Por tentar... Por tentar se lembrar, por praticar e por realizar aí as atividades. Eu estou muito orgulhosa do meu terceiro ano, ok? Vocês estão conseguindo me ouvir? Bem? Sim. Ok. Ok. Abre o microfone, Júlia e fala, senão eu não consigo ouvir direito. Abre o microfone, Júlia e fala, senão eu não consigo ouvir direito. Fala alto, Júlia. É que hoje eu não consegui pegar a folha. Então, pegue uma folha em branco. Entendi. Pegue uma folhinha. Eu não estou conseguindo te ouvir direito, amiga. Eu entendi assim, que você está sem a folha, a atividade avaliativa. Então, como sempre, a Prof. Ber vai repetir o que ela aconselha. Pega uma folha em branco e vai respondendo junto conosco. Certo? Depois é só passar a linha. Agora, fechando o microfone, a Prof. Ber vai ler mais uma. Preciso beber um pouco. Relacione os verbos destacados com o que eles indicam. Então, nós temos aí, fenômeno da natureza. Tempestade, neve, frio, tudo isso, vocês se lembram? Sim. Então, tá. Estado. É como nós estamos felizes, tristes, satisfeitos. Vamos ouvir agora, por favor, gente. Por favor. Depois eu deixo vocês me perguntarem tudo, tá? E a ação, que é aquilo que nós praticamos, né? Correr, brincar, pular, cantar, certo? Então, vamos lá. Número um é fenômenos da natureza. Número dois, estado. Estado, perdão. Número três, ação. Lara, aguarde um minutinho, por favor. Então, vamos lá. João Marcos correu muito durante o jogo. O verbo destacado aí é correu. Se ele correu, é passado, porque já aconteceu. Aí, qual é o número que nós colocamos aí? Ergam a mãozinha quem quiser falar. Fala, Júlia. Fala, Júlia. Fala, Júlia. Alto. Olha, prof, eu acho, por favor, que é correrá. A Júlia não, então você não está com a folha, né, amiguinha? Pietra, qual é o número que nós colocamos aí? É o número um de fenômeno? Isso aqui eu sei a foto. É o número dois de estado ou é o número três de ação, Pietra? Pietra também não está me ouvindo. Está com a internet da cor vermelha. Maria Fernanda? Três. Três. Muito bem. Então, João Marcos correu muito... De ouvir. Certo? Então, ele praticou o quê? Uma ação. A ação de correr. Então, aí, na primeira lacuna, nós vamos colocar o número três. Ok, terceiro ano? Bom, a segunda. Ficou faltando, então. Ô, gente, calma aí. Tá? Eu estou vendo aqui mãozinhas e mãozinhas. Quem já falou, tenta se controlar um pouco. Ok? Para os amiguinhos que ainda não falaram, poder falar. Sobrou o número um, que está ali fenômeno da natureza, e número dois, estado. O número três, nós já colocamos ele ali. Então, vamos lá. A professora ficou contente com o resultado da prova. Ficou, terceiro ano. Qual é o número que nós vamos colocar aí? O número um, de fenômeno da natureza ou dois de estado? Fala, Lara. Dois. Muito bem, a professora ficou contente. Então, está aí mostrando o estado que a professora ficou, certo? Muito bem, Manuela. Então, nós vamos colocar aqui, ó, o número dois. Olhem aqui, ó, meus amiguinhos. Certo? A última agora. Laura disse que nevou na cidade em que ela mora. Aí ficou. Então, mostrem com o dedinho para mim. Qual o número que nós vamos colocar aí? O número um. Muito bem. Então, número um. Certo? Joinha? Então, quem terminou vai virar a página para que nós possamos ir aí para a última página. Certo? Então, nós temos ali, acentue as palavras, em seguida marque com um X a regra de acentuação correspondente. A palavra ímpar, Maria Fernanda, qual o acento e em que letrinha que nós colocamos? Você está me ouvindo? A palavra ímpar, aonde nós colocamos... Ih, muito bem. Olha lá. Então, a palavra ímpar, ó, ímpar, o acento vai ali na letrinha I. Em seguida, nós temos a palavra açúcar. Açúcar, Luiz, você consegue me dizer aonde vai o acento e qual é o acento da letra? Su? Ah, açúcar, muito bem. Qual é o acento que eu falava aqui, Luiz? Qual é o acento, Luiz? É o agudo ou o circunflexo? O agudo é o risquinho, o circunflexo é o risquinho. Agudo? Isso, muito bem. Caráter, terceiro ano. Aonde que nós colocamos, Manu? Aonde vai o acento da palavra caráter? Nura? E qual é o acento? Agudo. Muito bem. Muito bem. Próxima palavra, Marte. Alana, onde é que vai o acento da palavra Marte? Tia, vocês estão na... Última página, Alana, não é? Na última página, nesse exercício aqui, ó. Quem é que sabe aonde vai o acento e qual é o acento da palavra Marte? Mar. No mar. É agudo ou circunflexo? Agudo. Agudo. Aqui, muito bem. Na palavra néctar. Na palavra néctar. Fala, Maria Clara, aonde que vai o acento? No né. É agudo ou circunflexo? Agudo. Muito bem. Todo mundo acentuou as palavrinhas? Então agora a própria B vai fazer a seguinte pergunta. Das regras que estão aí abaixo, quem sabe me dizer qual é a regra que se aplica a essas palavras? Pietra, tá me ouvindo? Tá tudo bem? Tô te ouvindo. Então, você sabe qual é a regra? Nada. Eu não tô te ouvindo bem, a sua internet pra mim está parecendo muito vermelha. Professor. Oi. É que eu não vi onde que é pra colocar os acentos. Olha, o exercício da última folha. Fala, Matheus. Pode falar, Matheus. Sim. São acentuadas as palavras paracíntonas terminadas em R. Muito bem. Todo mundo concorda com o Matheus? Sim ou não? Muito bem. Então, ou faz o X ou pinta a bolinha aí. Complete as frases com uma das palavras entre parênteses. Agora nós vamos falar. Eu não estou conseguindo. Gente, a Maria Fernanda e a Pietra estão com o sinal da internet bem vermelha. E aí eu não sei mesmo, gente. A internet é complicada. Eu também não consigo ouvir vocês. Eu peço desculpas, tá? Não conseguem me ouvir, Tia Adriana? Agora sim. Agora eu consegui te ouvir. Então, vamos lá. Terceiro ano. Complete as frases com uma das palavras entre parênteses. A. No convite da festa, dizia que a roupa deve ser de gala ou galã. Quem sabe? Fala, Matheus. Fala aí. Abre e fala. Quem sabe, fala. Gala. Muito bem. Gala. Então, é a primeira palavrinha que está aí entre parênteses. Letra B. Toda manhã ou toda manhã o relógio desperta às sete horas? Fala, Maria Fernanda. Manhã. Muito bem. Aqui tem o tio, né? C. C. Quando era bebê, eu tinha um lindo casaco de Lá ou Lã? Fala, Manoela. Lã. Muito bem. Número cinco. Escreva o plural das palavras a seguir. Eu tenho quatro palavras. Eu vou pedir para quatro crianças me dar a resposta. Erga a mão quem quer participar. Matheus, você vai falar a primeira. O Luiz. Perdão. O Luiz vai falar a segunda. A Manoela, a terceira. E a Lara, a última. Depois, nós prosseguimos na próxima aula. Vamos lá. Escreva o plural das palavras a seguir. Terceiro ano. Então, vamos lá. Como é que fica vilão? Vilões. Muito bem. Vilões. Ótimo. Próximo. Como é que fica a palavra ladrão? Próximo. Ladrões. Muito bem. Prepara aí o próximo para responder para a própria UFB. Como é que fica a palavra fogão? Fogões. Muito bem. Fogões. O último pode falar. Como é que fica a palavra mão? Mãos. Muito bem. Mãos. Bom, vamos dar tchau para os amiguinhos que não participaram da nossa aula. A própria UFB vai parar a gravação e vocês próximos. Vamos prosseguir daqui. Mais.